Banhos islâmicos. O que é banho? Acho que era coisa... Mas era antigo, isso aí era... Pra usar antigamente. Antigamente eles se juntavam... Ah, e aquele pedaço do castelo aqui? É. Ai, eu estou aqui esperando vocês aqui para a nossa frente. Devagar. Vamos lá. Toma, deixa eu levar ele. Da juventude, Davi. É a fonte da juventude, Davi. Ai, tem uma barata. É um grilo, homem. Não tem uma barata, é um grilo. Ah, eu vi tudo isso. Está com esse cunhago. Não tem um grilo. Não tem uma barata, não tem um grilo. Vai dar uma mãozinha aqui, Davi. Não tem um grilo. Vai dar uma mãozinha aqui, Davi. Vai dar uma mãozinha, Davi. Não tem um grilo. Papai, não tem um grilo. Não tem um grilo. O que? Castelo? Sim, do castelo. A puta deitava aqui, dentro de cima dessa casa. É. Pessoal, cidade bonita, né pessoal? Se vocês gostarem da cidade, dá um like aí. Para a gente ver se vocês gostam desses vídeos assim. Está aqui a... A frente do castelo. Está ali um... Um pirilão para correr. Vamos ver. Calma aí, Daniel. Você tem que ir junto. Vamos lá. Já tem que ir nada. Pessoal, já é... Já é o segundo castelo do canal. Ainda vamos ter mais por aqui pro Algarve. Ainda vamos lá pra Lisboa. Olha lá, aquele gajo ali assentou e tudo. A desfrutar do solzinho. Esse gajo sabe se ter. Descobar! Olha aí, aquele piscada. Olha, aquele piscado. Tira a foto dele. Opaio, conta de piscado. Olha a piscada. Esse daqui é uma piscada. Olha a piscada. Aaaaaaaaaa! Aaaaaah! Aaaaaaaaa! Nela é diferente as coisas aqui em portugal né? é mais organizadinho, a cidade tá limpinha, vamos ali mostrar a fonte pra vocês vou mostrar a fonte pra vocês aqui também acho que de verão que é bom pessoal a fonte tá aqui, é tudo mais um banheiro não se joga no meio dali, não? vem se joga no meio dali esse aqui não é só pra levar a mão não, né? é só pra levar a mão é assim é só pra levar a mão aqui é só pra levar a mão não, não vai lá não e aqui olha lá pessoal eles fazem os tachos, fazem tudo manualmente, tá vendo? decoraçãozita olha lá olha lá tudo, tudo na martelagem pessoal tem as coisas ali uau, isso é muito difícil olha lá isso aqui é muito? nossa rapaz, por que tem espinho isso aqui? é moda é dorada isso? é a moda do povo? mãe isso é uma bela arte isso é uma bela arte deixa eu ver seu plano de tomar essa daí olha aqui tem um olho olha lá, o galinho de Marcelos pessoal ó mãe a gente queria ali filmar ali dentro da coisa a gente queria ali filmar ali dentro da coisa olha isso é a arte aqui deles pessoal tá vendo? desenho na cerâmica é o gato? eu quero eu quero o português também tem arte pessoal o que é o lugar de eles venderem aqui? o carro atrapalha tudo pessoal o barulho e as ruas são muito estreitas né? são muito estreitas então faz muito barulho agora pessoal vamos agora aqui no parque da cidade vamos ver o que tem aqui pras crianças a gente já veio aqui uma vez mas o barulho foi muito rápido e venhamos com nossa sogra e minha sogra é complicada ela quer ir embora logo sempre então hoje vamos ver nos mais calmos vamos dar uma olhadinha no parque certinho ver o que nos proporciona hum? você tá ali você vai que me ajuda ah 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 olha mãe mãe eu vi ó viu olha mãe o que é bom pessoal essa tardinha ali vai esperar é é fiche as crianças adoram isso eu sei no que é ah Danilo aqui é o campo de golfe não é? é de tênis tênis pessoal normalmente os campos de tênis aqui se paga pra fazer aula mas é baratinho e uma raquete de tênis se você gosta custa pra ir uma boa 150 euros 100 euros compra de segunda mão e aí todo mundo que quiser pode fazer o desporto né tá vendo? não são pessoas aqui né vamos pra cá não tem que ser rico pra fazer tênis no Brasil é caríssimo né mas é caríssimo aqui não aqui qualquer pessoa pode jogar tênis e até tô pensando e até tô pensando em deixar o Davi metendo tênis mas é complicado porque eu ele queria ir pro futebol vou no futebol eu gastei dinheiro porque eu chutei comprei tudo e ele não quis ir e agora eu fico com medo de colocar lá no tênis completo tá vendo pessoal ele até um dia desse disse que queria agora já não quer mais a gente não sabe tá pra você ver é difícil eu não vou tomar mais nada é menino que não chega estamos aqui no parque a gente tem que ter um sossego pessoal dá pra gente aqui cheiro cheiro eucalipto dá aqui pra todo mundo passar aqui um fazer um piqueniquezito aqui e ali pra baixo não vamos muito entrar pra lá mas ali pra baixo é que é muito grande pessoal isso aqui ali pra baixo tem um campo de rugby vocês não sabem o que é rugby é como se fosse um futebol americano dos ingleses que o povo se mata lá é o desporto que não existe classe pode ser gordo, mago todo mundo lá se lasca lá pois é os ingleses gostam demais e aqui em portugal a gente foi pra um mundial e nós temos aqui uma uma seleção uma seleção que é não é uma seleção profissional né mas não assim não foi mal não porque o português é bruto é isso pessoal tá vendo ali as jardas ali do do rugby tá ali é o campo a gente não vai entrar muito pra lá porque a gente busca aí pra ficar aí ali brincar e pois é muito grande tem que andar aqui a dar voltas só vou mostrar mais ou menos ali tem ali um parque aquático que é da cama da câmara mesmo e é muito bom um clube o que que eles fazem eu não sei se paga eu nunca paguei o que eles vão caminhar aqui uma passage Está vendo? Não banheça mais. Está vendo, mãe? Não banheça mais, papai. Não banheça mais, papai. Não banheça mais. Vai, salta. Entra. Entra lá. É um gato, olha. É um gato. Entra lá. Entra. Entra, tu. Pode entrar. Pode ir. Achou. Entra. Dá um oi. Oi. Fala tchau. Vem aqui, Dani. Você agora desce e escorrega aquele escorrega lá. Que o Daniel vai nesse maior. Cuidado. Daniel. Sobe que a gente está indo. Vem, Daniel, ali. Vê. Vem. Vem cá. Não, não. Guarda. Vou lá para Joaquim. Vai, calma. Vem. Vem se Rio é snobar obcão. Bem, calma. aig? Vem se vocês voam verem. Vem se世la toda, senhor, eu sinto muito boa. Es por soar de comandes. Você está jovem, per uponça. Daniel, dá tchau Ele não quer Ele vai sair Aqui Vai no escorrega, Daniel Cuidado Isso, vira agora Sobe Esse é só de escalar E ali tem um outro negócio Ali, daquele lado Ali, tem uma escada Ali tem uma escorrega, não é? Vem ver, Daniel Aqui, Davi Já apareceu o Davi E o Daniel, não vem? Vem Pera aí, Davi O meu irmão tava encalhado aqui Ele subiu Ele tava encalhado aqui Tava encalhado? Vai direitinho Vem, Daniel Você tá aí? Eu não tô de uma corrida Aqui, aí não escorrega Aí, desce, desce Desce A Daniela fez uma corrida Vai, Daniela Tá Bom pessoal, então isso foi tudo Nós mostramos aquilo que a gente pôde Mostramos ali o centro Mostramos a parte mais histórica de Portugal Tá aqui os rapazes a comer já O salgadinho deles E foi isso Dá um like Compartilha lá nas suas redes sociais Subscreve aí E faz um comentário E fala qualquer coisa pra gente aí Que vocês gostavam de ver Que é pra gente melhorar um pouco o canal pra vocês Tá bem pessoal? Até mais Até mais Fiquem na paz Fiquem na paz